Já vou acionando aqui, Natália Mendonça, ao vivo comigo, no Balanço Geral, criminosos se passavam por policiais para extorquir e roubar cargas. A Natália vai trazer detalhes dessa operação. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Eu estou aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, quem vai conversar com a gente é o inspetor Ivan Souza e Silva, pra explicar como é que esse criminoso que foi preso, e a galera que trabalhava ali com eles, é que a gente pode dizer assim, como é que eles agiam? Entrava em contato com vocês, com as outras polícias, dizendo, ó, sou policial, estou sem acesso, me conta aí se esse carro realmente foi roubado ou não, pra entrar em contato com a vítima, explica pra gente melhor como é que eles agiam. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É exatamente isso, né? Essa organização, essa quadrilha, ela tentava conseguir as informações de pessoas que tiveram seus veículos furtados. Sempre por telefone. Por telefone, né? Tentava, ligava pros agentes. Se passava por agentes de segurança pública, ligando para agentes de segurança pública, mas assim, igual você falou, olha, eu estou aqui sem acesso ao meu sistema, consegue me ajudar aí? Qual foi esse veículo aqui? Eu tive a informação que teve um veículo furtado, tal situação, você me dá uma ajuda e tal, pra tentar conseguir a informação daquele proprietário, e aí sim ele aplicava o golpe dele. ali o golpe era, o golpe dessa quadrilha era ligar pra esse proprietário e extorqui-lo, né? Pedir uma quantia pra suposta devolução do veículo. E aí são pessoas que tinham veículos simples, mas também veículos caros, como carretas, por exemplo, chegavam a pedir valores exorbitantes pra essas vítimas. Isso, na verdade, tudo que ele pudesse ter informação, ele usava pra tentar aplicar o golpe, né? É um estelionato mesmo, aquela ligação, onde a pessoa se passa por alguma outra coisa e tenta enganar a pessoa, tenta ludibriar, e aí se ela tivesse a informação de um veículo muito valioso, um caminhão, por exemplo, ele pediria um valor maior, 20 mil, 30 mil, tentava sempre algum valor. Naquela conversa ali com o cidadão que teve o seu veículo furtado, que tá numa situação até de desespero. E no desespero a vítima acabava pagando. Como é que foi que vocês chegaram até esse criminoso? Você tava me explicando, a Polícia Rodoviária Federal não faz essa questão da investigação, mas apresentou esses dados pra Polícia Civil em parceria, vocês conseguiram chegar até ele? Isso, é... No princípio de tudo, né? A situação dessas ligações, elas causavam aquela desconfiança, né? A partir dessa desconfiança, iniciou-se um processo de inteligência ali em parceria com a Polícia Civil pra chegar às pessoas que cometiam esse crime, né? Identificar o que eles faziam, por que ele ligava, desvendar todo esse mistério, e aí começar a tentar alcançá-los. Nesse sentido, teve a aproximação com a Polícia Civil, fizemos a operação em janeiro, né? Ficou chamado de fake recovery, onde foram presos três pessoas, já fazendo parte dessa organização, e agora foi efetuada a prisão do Cabeça, né? O Cabeça trabalha com isso, esse é o trabalho dele pra poder ganhar dinheiro, tem pelo menos, o que, uns 10 anos que ele faz isso? Isso, ele já tentava aplicar golpes dessa forma aí, já pelo menos há 10 anos. E é engraçado que você tava me dizendo que filho de peixe, peixinho é, né? Porque o filho dele foi preso também, não por este motivo, mas por outros crimes. Isso, é. É, ontem, quando o pessoal chegou pra efetuar a prisão dessa pessoa, né, desse indivíduo, junto dele estava o filho dele, que também tinha um mandado de prisão em aberto. Então, por conta disso, ele também foi preso. E antes disso, qual é o alerta que a polícia, de forma geral, mas a Polícia Rodoviária Federal faz, pra quem teve um veículo furtado, o veículo foi levado, é ficar atento mesmo? Ligação, assim, só vem de criminoso. Polícia não vai te ligar, ó, você precisa pagar uma taxa pra ter o seu carro de volta, enfim, é prestar bastante atenção, né? É prestar atenção e buscar aquela informação verdadeira, né? É entrar em contato realmente com a polícia, pra identificar o que pode estar acontecendo, né? Mesmo que tenha sido, ah, o bandido tá entrando em contato com ele, pedindo alguma coisa pra ele, procura a Força de Segurança, procura a Polícia, pra falar o que que tá acontecendo e evitar cair num golpe assim. Antes de fazer qualquer tipo de transferência, né, inspetor? Obrigada pela participação, Aloares. Então, eles ligavam pra polícia, fingiam que eram policiais, ô, colega, tô sem meu acesso aqui no computador, me passa os dados aí pra eu ter certeza se esse veículo foi roubado. Infelizmente, alguns policiais na pressa ali, né, acabavam passando na falta de atenção. Ele entrava em contato com a vítima aí, já como bandido mesmo. É o seguinte, tô com o seu carro aqui, quero dinheiro. Mas não tava nada, pegava o dinheiro da vítima e nem devolvia o carro à vítima. Ficava no prejuízo aí duas vezes, né? E esse golpe também, Natália, acontece com quem teve celular roubado, objeto furtado, e muitas vezes a pessoa anuncia lá, ó, roubaram a minha TV. Quem tiver alguma informação, liga pra mim. Aí alguém liga, né, se passando, olha, eu tô com a sua TV, assim, ou seja, a própria vítima deu as informações e o bandido utiliza isso pra arrancar dinheiro da vítima. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.